O clássico é sempre isso, aquela disputa, aquele medo de perder das duas partes. E realmente o clássico de ontem, apesar de não ter sido um primor em termos de futebol-arte, tivemos muita competição, eu acho que o torcedor saiu satisfeito do estádio Zama-Manciel. Pena que a arbitragem resolveu aparecer mais que os jogadores e o torcedor já sabe. Onde o árbitro aparece muito, no jogo que o árbitro aparece muito, cai a qualidade e realmente a gente deixa, às vezes, de ter lances mais emocionantes justamente por causa disso. Nós estamos recebendo hoje, aqui no debate esportivo, o companheiro Vantuir Silva, da Crônica Esportiva, trabalha conosco na Super Rádio Patos e é o nosso convidado, vai atuar conosco aqui, fazendo perguntas para os nossos convidados. O Vantuir, que será conosco, também o nosso convidado do Esporte Clube Mamoré, o zagueiro Dutra, que ontem realmente teve uma grande apresentação na partida de ontem lá no estádio Zama-Manciel. Do lado da URT, nós vamos conversar com Roberto Carlos, zagueiro que voltou a jogar ontem, entrou no segundo tempo, num momento difícil, né? E mesmo assim teve uma boa conduta durante os momentos que participou do jogo, ele que voltava de uma contusão, de uma cirurgia no joelho. E temos também a participação de Marcos Antônio da Silva, que é presidente da UEP e vai abordar conosco a questão da 18ª Olimpíada Estudantil Patense. Vantuir Silva, você que esteve ontem no estádio Zama-Manciel, viu o clássico, é isso mesmo? A gente poderia esperar isso mesmo, um jogo movimentado, cheio de agitação, cheio de catimba. É isso o tradicional clássico, Vantuir? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos da NTV, convidados. Nós que estivemos ontem no estádio Zama-Manciel acompanhando com prazer mais um clássico entre o RT e o Sport Club Mamoré. Sem dúvida, uma grande festa. O torcedor foi ao campo, atendeu o chamamento da imprensa de Patos e Minas, das diretorias. E tivemos uma grande festa, um grande jogo, sem dúvida alguma. Faltou o gol, né? Para brindar o torcedor que esteve presente no estádio Zama-Manciel. Com relação à arbitragem, é verdade que o Lincoln travou muito o jogo. O RT criou as suas oportunidades, a Moret também criou as suas oportunidades, mas faltou o fator sorte, né? Agora, outro detalhe que gostaria de observar é com relação à técnica, né? Não tivemos um jogo técnico, sem muita garra, muita determinação. E faltou, mais uma vez, repetindo o gol para brindar o torcedor. Muito bem. E o Dutra, inclusive, foi eleito ontem pela Super Rádio Patos, pela equipe de esportes, como o melhor jogador em campo no estádio Zama-Manciel, ao lado do Carlos Alberto, da URT. Ô, Dutra, é isso aí mesmo? O clássico é esse tipo de jogo mesmo? Jogo duro? Às vezes não tem muita técnica, mas, em compensação, sobra determinação por parte dos atletas das duas equipes. Boa noite, Dutra. Boa noite, Ricardo. Aos amigos que estão participando do debate esportivo de hoje. É, o clássico é um jogo que, nos dois times, gostariam de perder, né? A equipe Mamora entrou com aquela vontade de vencer, mas não conseguimos o gol para brindar aos torcedores de Mamora que foi no campo da URT. Mas, acima de tudo, conseguimos um ponto, né? Que, rumo à classificação, é importantíssimo você somar pontos nessa competição. Agora, ô, Dutra, naquele momento da expulsão ali do Batista, a equipe sentiu que poderia vencer o jogo lá no estádio Zama-Manciel? A partir daquele momento, ou a equipe já... Aquela expulsão não mudou nada, assim, em termos de determinação tática dentro do campo? Mudou bastante, porque a equipe do Mamoré... Sabemos que, aos 43, aos 45, não me lembro... ...de momento, né? E eu sempre falava para os meus companheiros lá atrás, tinha que ter que tomar cuidado com aquilo, porque tínhamos que atacar em busca do gol, mas que foi muito perigoso. Aquela saída nossa para frente, em busca do gol, foi muito perigoso, todo mundo sabe, se tomasse o gol naquele determinado momento, aos 43, aos 44, seria muito difícil nós empatarmos o jogo. Eu creio que a expulsão do Batista, por um lado, foi boa, porque tivemos a chance de chegar mais para frente no jogo, e se o Mamoré tivesse uma conclusão melhor, teria certeza que teria feito o gol e conseguiu ganhar o jogo. Bom, e a gente lembra ao torcedor que está em casa, está acompanhando o debate esportivo, que o torcedor pode ligar para a gente, através do telefone 821-4488, fazer a sua pergunta para os nossos convidados aqui no debate esportivo. O posto de vontade foi fundamental, né? Graças a Deus, foi da vontade de Deus, né? Tinha essa contusão, mas graças a Deus superei esse problema, e graças a Deus na partida de ontem consegui ainda ajudar a equipe do R&D. Se Deus quiser agora, continuar o trabalho, se Deus quiser, vamos conseguir um resultado positivo na quarta-feira. Agora, Roberto, ser chamado para participar num jogo, num clássico, num momento daquilo, jogador expulso, se recuperando ali de uma cirurgia, pesou ali psicologicamente para você, quando você voltou ao gramado, Roberto? Acho que não, né? Acho que voltou ali o ritmo de jogo, mas graças a Deus na vontade eu superei, né? Acho que a gente está no banco, e a gente tem a altura daquilo que estão jogando. Vim trabalhando fisicamente, né? Nós estávamos tecnicamente bem, mas graças a Deus, com a força de vontade, acho que tem muita fé em Deus, e graças a Deus no momento difícil daquela partida, consegui ajudar a conseguir o resultado positivo. É evidente que o jogador, no caso do Roberto Carlos, não esperava o que aconteceu ontem, né, Roberto? Você estava no banco de reservas, eu me lembro que você disse que aproximadamente três meses você nessa recuperação. De repente, a expulsão do Batista, você tendo que entrar naquele jogo. E na quarta-feira, com o julgamento do Euro, que deve ocorrer amanhã, você seria uma opção forte, Daniel, para o jogo em Itabira. É, né, tudo tranquilo. O Daniel já conversou comigo, né, participei um pouco daquele jogo, já peguei um pouco de ritmo, né, trabalhei forte pela manhã e a tarde, agora é esperar o horário do jogo, né, se Deus quiser ir amanhã, fazer um trabalho pela parte da manhã, e lá em Itabira, não possamos buscar um resultado positivo, lá em Itabira, em cada um dos companheiros, né, trabalhei em cima da minha contusão, sabia que eu ia ser um jogador importante para a equipe da RT, né. Tanto é que a diretoria confiou em mim, me levou no Beiraba, me deram o maior apoio, isso seria importante, né, agora ter tranquilidade, se Deus quiser, vamos lá, com o pensamento que é a vitória, se Deus quiser, quem sabe nós possamos trazer dois pontos, Itabira. Ô, Dutra, eu senti que o jogo começou nervoso ontem, o Lua estava nervoso, você entende assim, não é bem? Não, eu, no meu ponto de vista, eu já conheço o Lua há vários anos, eu sei que ele é um jogador que, que não gosta de perder, não gosta de, de, de tomar bordoada, de chegar mais junto, mas eu sou amigo do Lua fora de campo, conversando com ele dentro de campo, muito nervoso, né, teve aquela discussão com o Gomes, sabia que, naquelas circunstâncias do jogo, por ser o clássico, principalmente jogador igual ao Lua, aquilo ali era normalmente, você pode ver que, quase todos os clássicos, tem aquelas discussões, aliviando o perigo lá de trás, é um estilo meu de jogar há muitos anos, mas, com o decorrer do tempo, com a experiência que o jogador vai adquirindo, totalmente você pode mudar esse estilo de jogo, mas sempre com aquela garra, com a determinação de, de tentar o ser xerife ali atrás, eu acho que isso é muito importante, se torcedor gosta do tipo que eu jogo, do estilo que eu jogo, e para mudar, você tem que mudar pouco a pouco, o meu ponto de opinião e de vista. Tá certo. Realmente, o Dutra tem essa facilidade, né, de atuar bem no desarme, e tem um porte físico, realmente, muito avantajado, né, um jogador de muito arme. E, principalmente, nas bolas, no alto, né, sobe, tem uma impulsão. Agora, tem uma pergunta aqui, do torcedor, ele quer saber, aliás, a gente continua insistindo, que se você quiser fazer pergunta, para os convidados, ou mesmo para a gente, se a gente tiver condição de responder, né, pode ligar no 821-4488. Torcedor do Esporte Clube Mamoré, o Juninho, quer saber se Dutra e Pio Eugênio, tem condições de jogo amanhã em Araxá. Eles serão julgados pelo TJD amanhã, não é, o Vantui Silva? Tá certo. agora, a equipe joga à noite, joga depois do julgamento. Como é que ficaria essa questão? Você está consciente disso aí? É, vamos, sempre que acompanhar o julgamento, né, que vai ocorrer amanhã, o doutor Ricardo, que é o advogado do Esporte Clube Mamoré, já foi acionado, todo o departamento jurídico do Esporte Clube Mamoré, para fazer a defesa dos jogadores. O Zaguiro Dutra, ele é o campista Pio Eugênio. Quer dizer, é uma expectativa muito grande, mas o Jair já procurando armar a equipe e colocando na mente do jogador esse detalhe. O Dutra, o Pio Eugênio seguindo para o Araxá, na expectativa de poder participar dessa partida contra o Araxá. É, é uma situação realmente, a terceira ponto, incômoda, com um assunto debatido durante a semana, principalmente nessa segunda-feira. O julgamento é por volta de seis e meia. O jogo programado para 21 horas. E se os dois forem condenados, realmente eu entendo que eles não terão condição de jogo. Agora, Dutra, o pessoal já conversou com você sobre isso, sobre esse julgamento. Você viaja com a delegação, é claro, e torcendo por um resultado positivo nesse julgamento, levando aí uma pena mínima, né? É, já foi passado para mim o Pio Eugênio, hoje à tarde, com o supervisor Valerco, mas o Pio Eugênio amanhã tem condição de enfrentar o Araxá. Eles passaram para nós, que o resultado do julgamento só sai na quarta-feira. O Telegrama e o Ofício que eles mandam, o Esporte Clube Valerco, temos condições para jogar amanhã diante do Araxá, segundo o Valerco, e com aquele objetivo, né, de conseguir um bom resultado, eu creio, se conseguir um bom resultado em Araxá, uma vitória, nós podemos decidir praticamente a classificação, quanto até três corações, aqui no domingo, no nosso próprio campo. Muito bem. Interessante a informação do Valerco, porque qualquer medida, ela tem que ser publicada oficialmente. Então, essa publicação só sai na quarta-feira. E, é claro, até a publicação do julgamento do TJD, os dois jogadores estarão em condição de jogo, independente de resultado de julgamento, que acontecerá amanhã, na Federação Mineira de Futebol. E a URT vive um caso semelhante, só que o Euler será julgado amanhã, só que o jogo da URT lá em Itabira será na quarta-feira. E, no caso, a publicação acontece na quarta, caso o Euler leve uma punição mais severa, de duas partidas, já que ele já cumpriu uma, é claro, ele não teria condição de participar do jogo em Itabira. E o Roberto Carlos voltou ontem à zaga, e a URT, além desse problema do Euler, tem também o Carlos Alberto, não, o Vantues Silva, que levou o terceiro cartão amarelo, que estaria fora desse jogo de amanhã, lá em Itabira. Correto. Além de caso aberto, o Batista foi expulso do jogo de ontem e será julgado nesse julgamento de amanhã no Tribunal da Federação Mineira de Futebol. Quer dizer, o Daniel tem problemas para definir a equipe para o jogo em Itabira, na quarta-feira, contra o Valério. Bom, Roberto, essas alterações na defesa da URT, o pessoal não sente muito? Você acredita? Veja bem, nós teremos pelo menos três alterações, a sua entrada, a saída do Batista, e mesmo a saída do Carlos Alberto, que é o jogador que está sempre policiando ali, ajudando a defesa. Você acha que a equipe possa sentir alguma coisa nesse sentido aí, dessa ausência de alguns jogadores, Roberto? É muito a partir que o time vem sempre com alterações, mas acho que tem o Pesão, tem o Moraes, acho que são grandes jogadores, tem o Carlão também. Acho que agora o grupo tem que estar unido, acima de tudo. E tem que dar qualidade, acho que o Daniel vai conversar com nós pela manhã, acho que vai definir o que é melhor para o grupo, que nós possamos ir lá em Itabira, e se Deus quiser ir lá, não podemos perder, Deus vai conseguir um estado positivo. Roberto, esse assunto que o Marcos colocou agora, com respeito à arbitragem, ontem, a gente que estava de fora, apenas acompanhando, apenas trabalhando pela imprensa, nós sentimos que o árbitro segurou muito o jogo, o jogo não desenvolvia, não corria. Vocês atletas, vou fazer essa pergunta para você e para o Dutra depois também, vocês atletas, sentiram essa dificuldade também no jogo correr, lá dentro do gramado? Acho que essa possibilidade de um juiz apitar esse jogo é muito grande, acho que o jogo estava ali muito trocado pelo meio, como já avisou o Dutra, muito chegada forte, firme ali, acho que não é uma das equipes que iriam perder, tanto a do Mamoré como a do RT. Mas acho que isso aí é normal, acho que o torcedor pode criticar o juiz, a gente é jogador também, a gente fala, mas a gente está convivendo no meio ali, a gente tem que ter tranquilidade, mas acho que o jogo foi um jogo bom, acho que, eu acho que as equipes apresentarem, acho que o resultado foi justo. Acho até que o juiz, quando ele terminou aquele jogo, ele ia ter respirado ali, aliviado, opa, terminou, porque realmente o clássico é um negócio difícil. Ô Dutra, vocês lá no gramado, vocês atletas do Mamoré, sentiram essa dificuldade também? O Atro realmente amarrou muito o jogo, truncou muito, parou muito, marcou falta, às vezes até desnecessária, você também entende assim? É, todo mundo viu que o juizão segurou bastante o jogo de ontem, né? Principalmente em jogo aéreo na área, ele dava muito, deu muitas faltas a favor dos defensores, né? E, em termos de cartões amarelos também, ele, ele soube aplicar muito bem, aquele lance do Lomas e do Gomes, meu ponto de vista, ele tinha que, que dar cartões, de cartão amarelo, pulou e pro Gomes, no entanto, ele deu cartão só pro Gomes, eu acho que ele errou bastante, no entanto, ele prejudicou o Mamoré e como prejudicou o RT também, mas, sempre quando há clássico aqui em Pátio, você pode ver que, juiz que não se cuidar desde o começo, ele se perde totalmente no jogo. Dutra, tem uma pergunta aqui de um torcedor, deve ser um torcedor da URT, não se identificou, se você tem vontade de jogar na URT. É, eu já joguei na URT 89, né? meu primeiro ano de profissional, eu estou há três anos no Esporte Clube Mamoré, no momento, eu não tenho quem reclamar de nada do Esporte Clube Mamoré, quem sabe, um dia, qualquer ano desses aí, eu posso voltar a vestir de novo a camisa da URT. Bom, então, uma pergunta também aqui para o Roberto Carlos, lembrando que você pode continuar ligando 821-4488 para fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados. o Roberto Carlos, a Esna quer saber se o torcedor da URT ainda pode ter esperança em termos de classificação da equipe para o grupo de elite do ano que vem. de classificação, acho que a responsabilidade é muito grande, a equipe do URT é uma equipe de tradição, uma equipe de massa, torcida, que vai em campo, acho que ajuda, incentiva em todos os momentos, cobre também, mas isso é de futebol, mas acho que ela pode estar tranquilo, se Deus quiser, acho que essa menina do grupo todo ali é um só que é a classificação. Bom, e é interessante frisar que a URT ainda tem oito jogos pela frente, vai disputar 16 pontos, teria que marcar, tem 14, né, Vantuir, na tabela de classificação, teria que marcar aí pelo menos mais 10, 11 pontos para somar 24, 25 pontos para chegar à classificação. É uma soma apertada, Roberto? Principalmente se tratando, tem vários jogos fora de casa? Eu acho que tem 4 partidas indicadas, acho que todas elas são decisivas, acho que o pensamento do grupo é vencer essas 4 partidas, é difícil, mas é possível, vamos trabalhar aí, se Deus quiser, agora tem que pensar nesse próximo jogo que não podemos perder, estamos conversando ali que esse jogo é o jogo-chave, que se Deus quiser não possamos buscar um ponto lá e ir aqui na terça-feira aqui diante do Araxá e conseguir aqui o resultado positivo aqui, agora tem tranquilidade, acho que é difícil, mas acho que nós vamos lutar, acho que se nós vencer esses 4 partidas que há em casa, que se Deus quiser não vamos conseguir o resultado positivo lá fora também. O Robert, você vai ter um dia de jogar pelo Mamoré? Eu recebi o propósito pelo Mamoré quatro vezes já, mas eu acho que eu sou profissional, o ART acho que não pagou mais, mas acho que a gente é profissional, a gente vive disso, acho que se houver um dia que tem que jogar lá, eu acho que a gente não escolhe o destino da gente, mas eu tenho uma paixão muito grande pela ART, acho que tenho uma admiração muito grande pelas torcidas, pelo incentivo que elas dão ao time, mas acho que isso é coisa do futebol, acho que um dia que tiver que jogar eu não posso fazer nada, se for da vontade de Deus. Muito bem, e nós temos exemplos de jogadores que já atuaram na ART, estão no Mamoré, jogadores que já atuaram pelo Mamoré na ART e vice-versa, é uma questão natural, não é o Vantuê Silva? O torcedor tem que encarar que o jogador de futebol ele é um trabalhador, aquela é a profissão dele, então onde ele encontra um rendimento melhor, uma condição melhor de trabalho ou na ART ou no Mamoré, onde ele entender que vai ser melhor remunerado, tiver condição de mostrar melhor o seu trabalho, é uma questão normal, até um dia ele está na ART, outro dia no Esporte Clube Mamoré. Sem dúvida, é uma tendência normal, agora, temos que analisar que é um profissional, jogador de futebol, profissão qualquer. Muito bem, ora, nós tivemos portanto lances polêmicos no jogo de ontem, principalmente aquela questão do impedimento, hoje nós passamos o compacto do jogo logo após o jornal, passamos os melhores momentos também durante o jornal, é um lance que realmente deixa muita dúvida, eu confesso que vi aqui na televisão, na hora da montagem do nosso compacto, eu vi várias vezes o lance, vi, revi, e eu não posso afirmar categoricamente, se foi ou se não foi o impedimento, realmente eu confesso que honestamente eu não posso, porque realmente a imagem passou, o bandeira realmente na sua condição normal sem levantar a bandeira, sem se manifestar, ou seja, dando o ok do lance, e o árbitro que estava um pouquinho mais atrás no lance, quando o Marquinhos recebeu a bola, ele chegou e parou o lance, ou seja, chamou para si toda a responsabilidade naquele lance ali do Marquinhos já no final do primeiro tempo, foi realmente o lance mais polêmico do jogo, e realmente não ficou claro se, pelo menos pelo que nós observamos, o torcedor observou também durante o compacto, que não dá para você afirmar assim, categoricamente, se houve ou não impedimento, não é o Vantuiro? Correto, Ricardo, a minha posição não era boa, agora, a melhor posição no momento do bandeira da partida, isso porque o árbitro não estava acompanhado de perto da jogada, quer dizer, como você disse, o Lincoln assumiu toda a responsabilidade. Bom, aqui, o torcedor perguntando para você, Vantuiro, se na sua opinião o gol da URT foi legítimo ou não? Aí vamos cair na mesma aí, porque com relação ao impedimento que foi anotado naquele ataque, como eu disse, a minha posição não era boa, agora, o bandeira que estava acompanhando a jogada, ele deu o lance normal, o árbitro da partida que vetou o gol da URT. Daqui a pouquinho nós estaremos revivendo o gol que foi do lado pelo árbitro da partida ontem no estado do Zan, Marcelo. Então, a pergunta aqui, diz que é para os dois, não sei quais os dois, se é o Roberto e o Dutra, ou se eu e o Silvanto Irma, vou fazer para todo mundo. Olha, se o RT e Mamoré não devem se unir e formar um único time, qual a sua opinião sobre isso, Dutra? O RT e Mamoré fazer um time só? É outra pergunta bastante polêmica, né? Eu creio que não pega bem, não, porque o bom aqui em Patos, todo mundo sabe que é a rivalidade que existe entre os dois times e se fizer só um time não vai ter graça, porque o pessoal gosta muito, é muito apaixonado por futebol aqui, aqui em Patos, e se acabar essa rivalidade fica muito sem graça por todas as partes. E você, Antuí, o que você acha disso? Sem dúvida, uma pergunta difícil de responder, né? Eu, particularmente, acho que o Patos cresceu muito com o RT e Mamoré, os campeonatos dos Estados da Amacel. E você, o Marcos, você acha que o RT e Mamoré devem se unir, fazer um time só, como é que é? Não, acho que também não, acho que o gostoso dessa rivalidade, essa competição sadia, essa briga na arquibancada, o torcedor da briga sadia também que existe, eu acho que não, acho que Mamoré e a RT são duas grandes equipes, a gente tem que, claro, que a gente torce, cada um tem seu time, é claro que ele queria que, talvez o Nitekeke, unam-se para formar uma equipe mais forte, mas eu acho que não, acho que está de bom tamanho a sua representação. E você, Roberto Carlos, qual a sua opinião sobre isso? Acho que é bom para a gente que é jogador, acho que o que é bonito no futebol é os clássicos, acho que em passos que não tem condições de juntar os dois times, mas acho que o bonito, como todo mundo viu no domingo lá, as duas torcidas brigando, incentivando, querendo ver um futebol bonito, e conseguiu, graças a Deus, acho que não tem condições de fazer os dois times aqui, acho que o bom mesmo é sempre a torcida ir lá e partilhar e ver os dois times lá lutando e sempre aí em busca de vitórias. Olha, eu vou dar minha opinião sobre isso. Vamos fazer um plebiscito, só fazer um plebiscito, quem defende essa ideia promove um plebiscito. Agora, uma coisa, não é colocar uma urna aqui no centro da cidade, não, é no campo, é de quem gosta de futebol. E quem gosta de futebol, eu tenho a impressão que a maioria que vai a campo vai ter essa opinião que nós tivemos aqui, quase que por unanimidade. Se unir, acaba a graça. A graça é essa, essa polêmica toda, a presença do torcedor se apertando ali no estádio, vibrando, soltando foguete, as gozações, o bate-papo, essa que é a graça. Agora, se você perguntar a quem não acompanha futebol, você acha que deveria? Ah, esse acha. Quem não acompanha o futebol no dia a dia, esse acha. Ah, é muito mais lógico formar um time só, não é? Mas quem acompanha na prática, quem vai ao estádio, quem torce, quem ouve rádio, quem vê televisão, quem acompanha o seu time, quem conversa, quem participa da cornetagem no dia a dia, esse sabe bem que não funciona de jeito nenhum. Faça o certo, é continuar do jeito que a gente está com os dois times, essa rivalidade toda, não é, Vantair? Eu sou a favor, Ricardo, e amigos da NTV, convidados, da união, não só das diretorias, mas principalmente do torcedor. Essa união entre diretorias já está acontecendo, tanto é que no futuro bem próximo teremos em Patos de Minas uma grande promoção, o EIT, o Mamoré, o próprio PTC, isso que é bonito, é essa união que tem que existir. Tem duas perguntas aqui, Ricardo e Vantair, por que a torcida do Mamoré ficou muito apertada ontem? Tinha espaço na arquibancada ainda? Eu acho até que a polícia, a polícia fez aquele cordão de isolamento, a gente observa isso muito no Mineirão, dia de clássico, cruzeiro atlético, a polícia coloca ali um espaço de mais ou menos cinco metros de uma torcida para a outra. A partir do momento que a torcida que chegar mais for se apertando, a polícia vai cedendo o espaço daquele local. O outro ficou um espaço, não bem, poderia ter cedido mais, mas realmente está um problema sério porque os clássicos sempre provocam isso, uma grande presença de torcedor no estádio. A gente sabe que os nossos estádios não têm capacidade, nenhum dos dois, nem o Zama Maciel nem o Valdomiro Pereira para dar comodidade que o torcedor de Pátio de Minas merece. Então é uma situação realmente difícil nos dois lados. Agora, sempre que se vai fora, sempre fica pior acomodado. Eu entendo dessa maneira. Eu acho até que ontem, no caso específico de ontem, poderia ter dado mais um pouquinho de espaço, já que a torcida da URT que ficou daquele lado, a torcida da URT preferiu ficar daquele lado das cabines de rádio que é o lado mais tradicional. Então, de repente, poderia ter dado mais um pouquinho de espaço para o pessoal do Mamoré ficar mais folgado ali na arquibancada. Outra pergunta aqui, Vantuir, qual o público e a renda de ontem? O pessoal informou oficialmente, eu sei que a renda passou de um milhão de cruzeiros reais, não é? É, porque a renda oficial, nós que estivemos com o diretor financeiro da URT, João Cruz, que foi encarregado de fechar o balancete, oficialmente ele não passou, quer dizer, aquele balancete tradicional. Mas, foi uma grande renda, o torcedor compareceu e incentivou as duas equipas para guardar esse balancete final do João Cruz, que é o diretor financeiro da URT. Então, o torcedor aqui pergunta o que eu tenho a dizer do lance do Erli. Eu não me lembro do lance característico do Erli no jogo, vocês se lembram? Seria aquela falta na meia-lua? Não, foi um lance onde o juiz deu um impedimento, que o Erli veio de trás, a bola foi lançada para ele. e o juizão deu impedimento naquelas circunstâncias do jogo, o juizão teve um grande erro também, todo mundo... Exatamente, me recordo bem que eu inclusive comentei isso durante a transmissão, que o juizão parou o lance e marcou o impedimento de forma equivocada. Não houve, todo mundo sabe do Mamoré que não houve impedimento naquele exato momento. Se prejudicou a URT como o pessoal está falando, o Mamoré também foi prejudicado naquele lance. Aliás, o juiz, quando ele aparece muito, na verdade, ele prejudica os dois times. A gente olha, por exemplo, se você fizer uma pesquisa entre os torcedores dos dois times, você vai observar que todo mundo saiu reclamando do árbitro de ontem. Quando o árbitro atua mal, principalmente como ontem, que truncou muito o jogo, não deixou o jogo correr, o torcedor fica insatisfeito e realmente reclama da arbitragem. Vatui Silva, por que o pessoal queimou a bandeira do Mamoré? Depois, o que você achou? O pessoal queimou a bandeira do Mamoré. Depois, então, porque eles acham ruim. O que é? Queimou a bandeira do Mamoré, pessoal. Queimaram a bandeira do Mamoré? Aliás, é clássico o negócio. A gente vê muito lance engraçado no estádio. O torcedor vai lá, arranca a bandeira e tal. É um negócio que, eu particularmente, eu não comento muito essa questão de torcida. A bola vai na torcida lá, fura a bola. Acho que o torcedor vai a campo e acaba passando ali tudo que passou durante a semana, ele passa para a frente, rasga a bandeira, fura a bola, esse negócio. O torcedor... Aconteceu esse lance da bola, furaram a bola, o lance da bandeira. É que eu disse anteriormente, nós temos que pregar essa união entre torcedores de Patos e Minas. Com isso, com certeza, isso não acontece mais. Quer dizer, eu não admito, não adoto essa forma de torcer. Mas aconteceu, quer dizer, coisa que não pode acontecer nos gramados. Bom, realmente a gente não concorda com esse tipo de coisa. Um ir lá e arrancar a bandeira do outro, sei lá, muita coisa que acontece, joga, atira objetos que a gente realmente não pode concordar. Mas não deixa de ser engraçado. Você que está lá acompanhando e tal, vê aquela polêmica todo, um arranca a bandeira, o outro fura a bola. Esse tipo de coisa. Eu acho que clássico, a gente tem que estar preparado para conviver com esse tipo de coisa. São ideias divergentes, principalmente nós da crônica esportiva, a gente fica numa situação realmente dificílima. Então a gente procura falar a verdade, mas de uma forma realmente coerente, que o torcedor realmente conhece muito bem. Porque é uma situação realmente difícil, principalmente quando há tanta rivalidade como há hoje em Patos e Minas. alguma observação a mais, Votê? Outro detalhe é a questão de segurança. Eu acho que a Polícia Militar de Patos e Minas procurou dar atenção, segurança ao torcedor que foi ao Estado de Zanamacel. Até nesse episódio que surgiu lá com relação à bandeira, a Polícia Militar procurou conter isso daí. Mas não foi possível, mas vale se arredentar aqui, enfim, parabenizar o excelente trabalho que foi feito ontem pela Polícia Militar no Estado de Zanamacel. Bom, nós vamos rapidinho aqui, vamos ver o lance aí do impedimento? Está no ponto aí? Oi? É o lance. Sobra de tela, deixou a bola picar, chegou o Pael, dividiu. O árbitro parou ali, anotou a falta outra vez. Somos uns descontos aqui no estádio Zanamacel. 46 e 20. A cobrança vai ser feita através de viola. Lá acabou. Chiquinho mandou ali para a Lô, tentou dominar o gol. Para encostar outra vez para fora, final de primeiro tempo. Zero para a URT, zero também para o Esporte Clube Mamoré. Primeiro tempo para encerrar. Quer dizer, depois a gente, na próxima segunda-feira, a gente volta a esse lance aí. O torcedor pergunta aqui, o URT tem dois ou três goleiros, tem profissionais, tem o Paulão e o Serginho. E tem o Ricardo, ontem ficou no banco, o goleiro da equipe de Júnior, e que ontem, na impossibilidade da presença do Paulão, ele figurou no banco. Ricardo, não existe a possibilidade, o outro torcedor pergunta, não existe a possibilidade de uma reivindicação de pessoas mais competentes para dirigir os dois times? Bom, o negócio realmente mais competente, realmente, em que sentido, o torcedor deveria lhe explicar ao nível da sua pergunta, principalmente pelo seguinte, os dirigentes são pessoas voluntárias, ninguém, eu pelo menos, penso dessa forma, ninguém ganha nada para ser presidente, para ser diretor, para ser tesoureiro. E é um trabalho, eu confesso, já fiz cobertura nos estados, altamente desgastante. Um trabalho realmente muito difícil, principalmente que no início do ano, forma-se uma diretoria, estabelece-se uma série de cargos, quando chega no final do ano, a gente olha lá, tem um miolinho lá de cinco, quatro, cinco, seis, sete trabalhando, e realmente fica muito difícil. Então, eu entendo mais, eu particularmente não olho por esse lado de competência, eu olho mais pela determinação, pela boa vontade. Às vezes, realmente, as pessoas erram, mas procurando acertar. Esse é o principal fator que eu particularmente procuro observar, esse lado positivo dos dirigentes de Patos de Minas. Bom, eu gostaria de agradecer, estamos em cima da hora. Nosso muito obrigado ao Dutra, que esteve presente conosco aqui nesse debate, muito obrigado, viu, Dutra? E a gente espera contar com você em outras oportunidades. Eu agradeço a vocês, o pessoal da imprensa, da Cônica aqui de Patos de Minas, que me incentiva muito grande, e estou à disposição de vocês para quando vocês precisarem, fazer aquilo que vocês querem. Muito bem. Obrigado ao Dutra. Hoje nós tivemos o prazer de receber aqui dois grandes zagueiros do interior de Minas Gerais, o Dutra e o Roberto Carlos. Vantuê, obrigado a você também pela sua presença, valorizando aqui conosco também esse debate esportivo da NTV. Muito obrigado, Ricardo, ouvintes, amigos de casa da NTV. Roberto Carlos, muito obrigado a você também, parabéns pelo seu retorno e tomara que com esse retorno à equipe da URT você possa passar todo o seu entusiasmo, todo o seu otimismo e a equipe volte a obter os resultados positivos nessa reta final da Taça Minas Gerais. Obrigado, hein, Roberto? Obrigado a você, obrigado ao pessoal da imprensa, meu prazer foi tudo meu, né? E se eu fizer agora é muito a fé em Deus que não consegui os resultados positivos. Bem, estamos encerrando o nosso debate esportivo aqui pela NTV, canal 8. Obrigado a você que esteve conosco, obrigado a você que participou, nós tivemos aí vários participantes, muitas perguntas, e na próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui na NTV, canal 8 de Patos de Minas com o nosso debate esportivo abordando outros assuntos, estaremos abordando também na segunda-feira a questão do Super Bingo que será promovida em uma união entre o URT, Mamoré e PTC que será dia 7 de novembro lá no ginásio poliesportivo do Patos Tênis Clube. É claro, com muitos prêmios, três carros novos, duas motos novas e outros prêmios que serão sorteados no dia 7 lá no estádio Zama Maciel, em estádio Zama Maciel dia 7 de novembro, preço da cartela mil cruzeiros reais. Uma boa noite a todos, uma boa semana, tomara que as equipes de Patos consigam ótimos resultados nesta...